A dica da Louvre essa semana são os vestidos de festa bordado. Os bordados étnicos são o último grito da moda. Desenham o corpo da mulher, delineiam as curvas, convite garantido ao sucesso. E essa semana, aqui na Louvre, o andar inteiro, por seis vezes de 167. Super promoção! Os vestidos com manga longa, manga curta, decotado, sem decote, toda a numeração. Só falta vir pra cá conferir. A gente se espera todo mundo. A gente tá na rua João Penteado, número 742, esquina Equação José, em Ribeirão Preto. E curte a nossa fanpage no Facebook, Louvre Fashion. A gente se espera por você!